Olá seres humanos, se você caiu de paraquedas aqui seja muito, mas muito bem-vindo O meu nome é Roberto Caldeira e aqui no canal a gente aborda diversos assuntos Entre eles de música até comportamento humano, falando sobre a vida e enfim E hoje eu vim reagir a dois videoclipes da Billie Eilish Um da música dela nova, que ela acabou de lançar e recém lançou, saiu hoje E também da música da trilha sonora do 007, No Time To Die Eu gosto bastante dessa música, mas eu nem sabia que tinha sido lançado um videoclip E as minhas expectativas para a nova música da Billie Eilish são, tipo, não estou colocando expectativas Porque muitas pessoas botam muita pressão no caso que agora ela tem que fazer mais um hit ou algo E eu acho que necessariamente ela não precisa provar nada para ninguém Ela sendo o artista que ela é, que ela quer ser, já está ótimo para mim Então, vamos lá Ela fechou o shopping só para ela Chique, né? Eu não acredito, cara Não esperava isso Eu senti nessa música Que ela, parece que aquela, a música My Future foi uma música de transição para essa Que tem uma parte Esse refrão, mano Ela roubou a rosquinha toda a loja Tipo, My Future parece ser uma música de transição para ela realizar essa música Porque na metade de My Future começa uma batida mais brilhante, assim, animada E aqui ela abraçou totalmente aqueles elementos Que, tipo, eu não esperava isso Eu achei que fosse algo mais É porque a gente, de certa forma, esteira, tipo, ela muito pela aquela vibe mais pesada, assim Tipo, umas músicas, tipo, mais balada Ou mais, como posso dizer Porra, ela come pra caramba, hein? Parece eu Nossa, essa música Tem uns elementos Parece De videogame, sabe? Achei uma brisa, mano Olha agora It's me, Mario Acabou? Se eu ficasse preso no shopping, eu faria a mesma coisa Quem nunca? Ah Mas o conceito era esse mesmo Ela ficou Ela entra no shopping Mas o shopping tá de porta aberta E o segurança para ela e fala pra ela ir embora Ah Bem capaz Eu fiquei bem surpreso escutando essa música Eu tô um pouco sem reação porque Eu não esperava, sabe? Eu achei que fosse Ia ser algo um pouco mais Não diria Triste Mas Melódico, sabe? Tanto a melodia Quanto fosse algo mais Pra baixo, assim, sabe? Que ela vem entregando trabalhos assim E eu achei que viria algo mais dessa forma Mas essa música, tipo E agora Tipo, wow Wow, Billie Eilish Entregou Essa música é tudo pra mim De verdade Quando eu ouvi pela primeira vez Quando ela deu aquele vocal Um pouco Um pouco depois da ponte, cara Aquela apresentação do Brits Awards Eu fiquei apaixonado por essa música Porque foi uma música que fez ela sair um pouco da área de conforto dela Ela se arriscar E eu adoro artistas que se arriscam, sabe? Bem preto e branco É diferente Ela, assim, mais introspectiva, né? Com cenas do filme Eu achei que ia vir mal clipão Mas tudo bem Eu respeito que é uma música pra um filme Eu fiz um filme do Daryl 7 Aquela da DL Skyfall Mano, aquela música É muito poderosa Desse refrão Essa orquestra Essa orquestra, mano É muito, muito, muito Essa música é muito gostosa de se escutar De verdade Muito gostosa E o significado dela, assim, pra mim Na época que lançou, que foi em março Foi bem significativa, assim Em relação a tudo E eu acho essa música uma música muito Progressiva, assim, sabe? Os elementos vão se apresentando ao decorrer da música O que eu acho muito interessante Agora, essa parte, essa parte Ah, o clipe, assim, bem básico, né? Só pra divulgar mesmo E também Olha, explodiu tudo atrás Achei engraçado Porque ela fez uma força, assim Parecia que ela estava soltando um pum Evacuando por trás Achei muito engraçado O chroma key Bota um chroma key aí já Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você chegou aqui agora E a primeira vez aqui no canal Seja muito bem-vindo E muito obrigado Por ter assistido o vídeo até o final Se você tem alguma sugestão de react Pode deixar aqui na barra de comentários Que eu irei realizar todos E, novamente, muito obrigado Por assistir o vídeo E... Falou!